Olá, meu amor. Hoje começas a escolinha. Vai ser o teu primeiro passinho sem precisar de me segurares pela mão. Mas tem calma, minha filha, pois alguém vai fazê-lo no meu lugar. Oxalá confies nessa pessoa para aprenderes como este mundo é maravilhoso. A observares a natureza, a descobrires a magia dos números, a viajares sem saíres do sítio. Depressa crescerás e aparecerão novas perguntas. Deixa que a curiosidade te empurre e não sejas tímida. Desfruta junto de todo o tipo de pessoas. Mas não esqueças que os amigos que hoje conseguires hão de te acompanhar para o resto da vida. Se tiveres de correr, dançar e cantar, falo com energia. E se tiveres de chorar ou rir, falo com vontade. Hoje é o teu primeiro passo para fazer da tua vida algo de extraordinário. O que é o segundo passo para fazer da vida algo de Instagram am gourmet. O que é o teu primeiro passo para fazer da vida algo de today? Não sei se amor para fazer da vida... Obrigado.